Hoje a gente tá com Rebeca Firino, super viajadeira, a nossa Glória Maria do Campo Negrino. Meio, precisamos deixar claro. Maravilhoso! E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo de viagens e aventura, que eu acho que todo mundo, quando olha pra você, pensa, ai, eu queria ser essa pessoa, mas não sabe como é que é, né? Toda essa produção de viagens, como é que faz pra organizar dinheiro, tempo, tudo. Como é que começou toda essa história? Como é que você começou, assim, essa coisa de viajar? Comigo começou muito natural, porque eu sempre viajei pra ir pra acampamento, sabe? Eu sempre gostei muito de explorar mesmo. Isso vem muito da minha mãe também, porque ela fez intercâmbio na década de 70, uma coisa que ninguém fazia na época, sabe? Super empoderada. Exatamente. E aí ela sempre me incentivou muito a fazer intercâmbio, a viajar mesmo. E ela me colocava num ônibus aqui na Roda Vieira de Campina, pra ir pra Natal sozinha, eu com 14 anos. E essa confiança que ela colocou em mim, assim, fez muita diferença, sabe? Porque ela não me prendeu. Ela falou, não, vá mesmo, a gente cria filho pro mundo e a gente tem que se adaptar ao mundo, né? Então, foi muito natural isso de viajar. E aí, quando eu me formei, eu fui pro Rio, e no Rio é outra cidade, né? Você começa a meio que se desenvolver como um ser humano, de, tipo, ter sua própria casa, procurar emprego, assim, numa cidade que você não conhece ninguém. Então, foi muito natural, sabe? E no Rio também, tem umas praias que são paradisíacas, então você pega um ônibus, vai ali, final de semana e tal. Mas a coisa explodiu mesmo quando eu fui fazer mestrado fora, que foi na França em 2015. Não, 2014. Nossa, meu Deus. E aí, como é que foi essa primeira experiência sozinha em um outro país, que não é o Brasil? Eu devo dizer que foi um pouco traumática, porque eu acho que eu não escolhi o país certo, sabe? Pra começar essa jornada, porque é uma língua completamente diferente, que a gente quase nunca tem contato. É verdade. Que é o francês. Em inglês, a gente tem desde o colégio e tudo mais, né? Mas o francês, não. E o francês também é um povo muito frio. E a gente é expansiva, a gente fala, não sei o quê. Você é principalmente, né? E aí eu tive essa dificuldade, mas os nove primeiros meses que eu tava fazendo mestrado, eu era estudante. Então só era estudar festa e viagem. Então era maravilhoso. Era muito importante. Só que a partir do momento que eu comecei a trabalhar, de fato, em Paris, a coisa mudou. Porque era uma coisa mais séria, eu tava trabalhando em uma agência, então, tipo, eu não podia viajar sempre. Então isso foi um pouco mais difícil, sabe? Mas, assim, experiência incrível que eu aconselho pra todo mundo, sair da sua casa, nem que seja passar seis meses da sua vida longe de tudo. Longe do seu idioma, longe do seu país, da sua comida, tudo, sabe? Acho que transforma, acho que você consegue ver coisas que você não via antes, quando tava aqui. Isso pra mim mudou tudo. E aí, tem alguma experiência muito marcante, além da França, dessas aventuras que você já passou? Sei lá, alguma hospedagem? Tem muitas, tem muitas. Mas, eu posso dizer duas. Quer dizer, duas que, na verdade, é a mesma situação, que eu fui roubada. Eu posso dizer que foi em Amsterdã, que a gente nunca espera, né? A gente vai ser roubada aqui no Brasil e tal, mas eu fui roubada em Amsterdã. E eu gosto de contar essa história porque mostra que acontece em qualquer lugar, sabe? Se você não tá preparada, preparada não, porque a gente nunca tá preparada. Mas se você não tem aquele... não sei. Se você vacilar, você pode acontecer em qualquer lugar. E roubaram minha mochila em Amsterdã. Foi furto, né? Não foi assalto, de fato. E eu fiquei sem meu passaporte, eu perdi meu visto francês, meu iPad, minha câmera. Assim, eu fiquei com a roupa do corpo porque roubaram minha mala, que era a minha mochila. Meu Deus. E assim, eu fiquei muito calma, porque há, sei lá, oito anos atrás, eu fui roubada no Marrocos. E essa situação no Marrocos me preparou pra Amsterdã. Porque no Marrocos foi assim, foi surreal. Eu quase apanhei, sabe? Porque é um país árabe, a gente sabe que mulher... E foi eu e minha mãe sozinha... Tem toda uma diferença cultural, né? Pra tu ver a influência que minha mãe teve nisso. A gente foi pra um país árabe sozinhas, que é complicado. E isso foi em 2008. E Amsterdã foi em 2015, tinha acabado de chegar na Europa. E assim, me deixou muito calma. Falei, é, roubou, ok. Próximo passo, vamos na polícia. Me deixou fria, sabe? Fria, calculista, objetiva, vamos nessa, não tem mais o que fazer. Voltei da Holanda pra França de carro. Porque eu não podia cruzar a fronteira sem meu visto, sem meu passaporte. Foi assim, foi uma viagem surreal. Que, tipo, qualquer dia eu vou gravar um vídeo só pra contar. Porque hoje eu rio dessa situação, sabe? Mas no momento foi muito tenso. Eu lembro uma imagem muito forte no Marrocos. Que foi minha mãe chorando. Isso me marcou muito, sabe? Que eu me senti responsável por ela ali. Você fica tentando proteger outra pessoa, né? É, sabe? Porque assim, ela me criou e agora eu vi ela chorando, sabe? Aquela mulher que tanto me inspirou. E pra mim foi muito chocante essa parte. Mas assim, quando a gente sai pro mundo, a gente tá se expondo, né? Então esse tipo de coisa acontece a partir do momento que eu saio na porta da minha casa. É normal. E aí serve pra engrossar o casco. Exatamente. Agora meu passaporte comigo o tempo inteiro. Eu não dou bobeira. Porque no Marrocos a gente deixou as coisas no quarto. E deixou meio que uma janelinha um pouco aberta. Não existe uma janela aberta, sabe? Eu desconfio de todo mundo. Assim, óbvio que eu não sou fechada. Eu converso e tal. Mas assim, vai pra uma... Sempre um olho policial. Isso é um pouco cansativo até. Porque eu fico muito tensa às vezes. De não confiar direito nos lugares. Apenas de curtir o ambiente. Mas ok. Porque isso me dá mais coragem de ir pros lugares que as pessoas também não iriam. Porque eu sei que, ah, aconteceu isso comigo no Marrocos. Eu sobrevivi. Tô aqui pra contar e ainda tô rindo da história. Então se acontecer outra coisa, vai ser história pra contar e eu vou aprender com isso, sabe? Agora, como é que surgiu esse Vamos Comigo? Foi justamente dessas histórias, essas viagens com a sua mãe, né? Uma plataforma que inspira mulheres, principalmente, né? A viajarem sozinhas. Eu, confesso, eu tenho muito medo assim. Apesar de já ter feito algumas viagens, mas eu sempre fico assim naquele receio. Eu ainda não sou uma Rebeca Cirina, sabe? Não, mas pode ser. Mas assim, o Vamos Comigo surgiu ano passado. Porque quando eu voltei da França, eu comecei a trabalhar de casa, né? Eu trabalho pra mesma agência de lá. E aí eu pude organizar meus horários. Então eu tirei meio que o ano sabático. Eu sempre quis ter uma coisa minha. Uma empresa minha. E era um ano sabático, mas não era porque eu tava trabalhando ao mesmo tempo. Mas como eu tinha essa flexibilidade de tempo, eu falei, ah, eu vou viajar uma vez por mês. Foi meio que um objetivo que eu tive ano passado. Porque eu precisava me achar. Eu precisava dessa grande ideia que eu queria ter. De empresa. O que eu queria fazer na minha vida. Eu não me vejo viajando pra sempre. Mas eu me vejo viajando porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas não profissionalmente. E aí eu comecei a chamar muitas pessoas pra irem comigo. Ah, eu tô indo pra Colômbia. Vamos comigo, por favor. Ah, não posso, porque eu tava trabalhando. Eu era a única que tinha um horário flexível. Mas aí você chamava pessoas que você conhecia. E ninguém podia. Vamos comigo, vamos comigo. E ninguém ia. E aí eu fiz, putz, eu vou criar um blog chamado Vamos Comigo. Pra falar sobre as experiências viajando sozinha. E comecei. E aí, numa dessas viagens me deu um, sabe, um estalo assim. E eu falei, putz, eu acho que eu vou criar um aplicativo. Que eu consiga encontrar essas pessoas pra irem comigo. Não necessariamente comigo. Mas que outras pessoas como você querem viajar, mas estão com medo de ir sozinha. Eu falei, putz, eu vou entrar no Vamos Comigo e vou achar alguém pra ir comigo. Não só isso, mas tipo, eu que viajo sozinha. Eu já tive necessidade de, sei lá, alugar um carro. Por exemplo, eu fui pra Montevidéu e queria ir pra Punta. É mais confortável, mais rápido você alugar um carro. Mas eu ia alugar um carro sozinha. Fica caro, sabe? E aí você pode até ver quartos de hotéis, duplo. A diferença é mínima pra um individual. Então, não é só, tipo, a companhia. É custos também, sabe? Não necessariamente você vai achar alguém nesse aplicativo pra fazer a viagem inteira com você. Porque às vezes você não quer. Você quer estar sozinha mesmo, sabe? É só um trecho. É. Às vezes é dividir um carro pra ir pra Punta. Às vezes é, tipo, você tá num restaurante com o prato gigantesco e você não aguenta. Pô, vamos juntar junto. Sabe? Vamos pra uma balada? Pô, quantas vezes eu não quis ir pra uma balada numa cidade que eu não conheço. E eu fiquei, tipo assim, você vai fazer o quê? Você vai usar o Tinder? Já vai ter outra conotação, entendeu? Então, quando você vai com a mulher que você, sei lá, conheceu há pouco tempo, vamos tumbar alguma coisa e depois ir pra uma balada, ok. Então, o aplicativo tem mais essa pegada, sabe? De, tipo, trazer pra ela uma companhia que talvez ela não teria se ela não tivesse o dispositivo em mãos. E você tem ideia de quantas pessoas já utilizaram, assim, o aplicativo? Não, na verdade, o aplicativo tá em desenvolvimento. Ele ainda não existe. Eu falo aplicativo porque eu sou visionária, né? O negócio tem que eu ter que mirar lá em cima. Mas ele tá em fase de desenvolvimento. Às vezes a gente ainda tá validando a demanda. A demanda já tá validada, assim. A quantidade de pessoas que se cadastraram me surpreendeu. Mas ainda tem vários processos pela frente. Então, acho que esse ano ainda não. Mas a gente ainda já tá fazendo o contato de pessoas. Porque quando elas preenchem o formulário, a gente consegue cruzar os dados e ver quem tá indo pra o mesmo lugar, os mesmos interesses, com as mesmas datas. E as idades parecidas também, que a gente sabe que importam. E já tem mulheres que já deram esse matchzinho. E a gente tá fazendo aquela ponte pra que elas viajem juntas. Muito legal. Você acha que nesse momento que a gente tá importante, que principalmente nós, mulheres, né? A gente tenha mais essa coragem de se abrir pro mundo. Eu acho que o mais importante é a gente se apoiar mais, sabe? Não acho que não é nem questão de coragem. Porque um dos dilemas, assim, do feminismo é vamos juntas, né? E juntas a gente pode ir. Então, essa é uma das frases que eu gosto muito de usar no aplicativo. É de ir juntas. Porque a gente se sente adequada quando tá num lugar que a gente não conhece. Na rua, os caras soltam piadas. A gente fica um pouco, sabe? Mas existem personalidades e personalidades. Eu, eu respondo. Eu fui pra Colônia e estragou muito minha viagem o assédio que a gente sofreu lá. E eu fui com uma amiga minha. Mas ela se sentiu muito mais segura porque tava comigo. E eu me senti muito mais segura porque eu tava com ela. Entendeu? Então, eu acho muito importante, acima de tudo, a gente se apoiar. Sabe? E é isso. E é isso. E agora, a gente que já falou muito sobre muitos lugares. A gente vai pra um game que funciona assim. Eu vou falar uma situação e aí você vai citar um lugar que você foi, que te lembra essa situação. Vou pedir pra que você evite repetir os mesmos lugares. Ah, meu Deus. Pra gente ter um pouquinho, né? Vou tentar, né? Porque assim, um lugar que eu nunca fui, por exemplo, foi pra Ásia. Então, isso já elimina vários países. Mas vamos nessa. Vamos lá. Esperei demais desse lugar e nem era tudo isso. Eita! Esperei demais pra esse lugar e nem era tudo isso. Um relógio que tem em Praga. E eu falo isso nos meus histórios o tempo inteiro. O relógio tem nada de mais. Nada de mais. Velho, todo mundo para. As pessoas param mesmo de tipo... E fica esperando dar a hora, sei lá, X, pra um boneco sair. Pim, 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 sai. Aí as pessoas ficam tirando fotos. Gente, é isso? Na boa. Melhor. Pelo amor de Deus. Ah, tá. Esperei de menos desse lugar. Não achava que ia ser nada demais, achava que ia ser ok. E aí um lugar que te surpreendeu? Eu acho que é a Croácia. A Croácia é um lugar muito barato de se viajar. E é incrível. É lindo demais. É assim, tem umas praias azuis assim, surreais. E tem um parque nacional lá, que eu não sei falar o nome, que parece que é Pilvit. Coisa assim. Que é incrível. Eu acho que, tipo, deveria entrar num dos lugares mais lindos do mundo, sabe? Porque é muito bonito. Acho que a Croácia entra aí. Croácia. Onde fiz os melhores rolês? Onde é que aconteceram os passeios mais legais? Os passeios mais legais, eu acho que foi na região da Normandia, quando eu morava lá, na França. Porque eu era estudante, então eram umas coisas bem, assim, bem rude, sabe? E como eu tinha muitos estudantes juntas, a gente alugava um carro, ia bater ali, não sei o quê. Pegava um trem no final de semana. E eu acho que foi nessa época que eu morava lá, na Normandia. Muito legal. Onde comia as melhores comidas? Ai, gente, melhores comidas no Brasil, né? Convenhamos. Não, sério. Sério? Sério. Eu sou, assim, eu gosto muito de comer, como é que fala? A comida local. Sim, o regional. O regional, eu sou apaixonada pelo Nordeste, assim, tipo, super defensora, sabe? E depois que eu morei fora, eu vi que, velho, o Brasil é muito incrível, eu amo esse lugar. Independente de tudo que tá acontecendo, sabe? A gente sempre teve problema, mas a comida daqui é incomparável de outro lugar. Não sei se é porque a gente é daqui, né? Estou passada com essa informação. Mas eu posso citar uma que foi da Hungria, que é tipo um conezinho, assim, que parece uma pizza enroladinha, assim, sabe? Tem uns salsichas e tal. É muito boa. Mas feijoada. É feijoada. É feijoada, né, Mouros? É feijoada. Um lugar que todo mundo precisa conhecer. Todo mundo precisa conhecer? O Brasil. Não, tô te sacando. Não, mas é sério. O Brasil também. O Brasil também, principalmente o Brasil. Mas um lugar que todo mundo precisa conhecer, talvez, seja a América Latina. Digamos, a América do Sul. A gente tem muito destino. O Chile, o deserto Atacama. Punta, que eu achei muito bonitinha também. Que não é, tipo, grandes coisas, mas é muito legal de se ir. O deserto Atacama, que eu te falei, né? San Andrés, que é uma ilhazinha na Colômbia. Eu acho que a América do Sul tem muito a oferecer, sabe? E é barato pra gente ir. Não é necessário você ir pra Europa ou pros Estados Unidos. Mas, assim, todo mundo precisa conhecer a sua própria terra. Começando daqui, é muito mais fácil ir pros lugares. É muito mais fácil ir comigo. Exatamente. Onde você moraria, com certeza? Ah, você já morou na França, né? Com certeza, eu não sei. Porque é muito difícil você avaliar um lugar sem, de fato, tipo, eu tô indo visitar a Inglaterra. Ai, amei a Inglaterra, vou morar. Mas você não sabe como é morar, de fato. Porque eu sempre achei maravilhoso morar. Ai, meu Deus, morar em Paris, que sique. Mas, existem vários poréns você morar em Paris. Talvez, um lugar que eu moraria, com certeza, seria o Canadá. Eu fiz intercâmbio lá, mas era outra época, né? Mas é uma cultura que eu me identifico bastante, o Canadá. Se um lugar pudesse traduzir a sua personalidade, que lugar se chamaria Rebeca? Um lugar, talvez a Espanha. Porque é uma cultura muito parecida com a brasileira. É uma comida muito parecida com a brasileira. Mas tem toda a organização europeia. A segurança, o poder aquisitivo também, que a gente gosta. Talvez a Espanha, mais precisamente Barcelona, que tem praia. É isso. E aí, a gente vai voltar pra aquela pergunta? Sim, qual era a pergunta mesmo? Esperei demais desse lugar e nem era tudo isso. Eu não vou dizer Paris, porque eu tenho uma relação muito diferente do que as pessoas têm de Paris. Mas eu acho que a experiência de morar fora não é um lugar. Eu acho que é a experiência, sabe? Eu esperei muito por morar fora. E nem lá essas coisas, sabe? Eu sempre achei que minha vida ia se formar lá fora. Que eu ia, sei lá, casar, ter filhos. Casinha com cerquinha branca, sabe? E essa ia ser a minha vida. Eu esperei muito disso, desde criança. E eu não achei essas coisas todas, assim, do tipo, não é nada disso. A minha oportunidade sempre esteve no Brasil. Porém, eu tive que sair pra poder ver isso. Então, eu acho que eu esperei muito pra morar fora. Mas não eram tantas as coisas que eu imaginava que seria ser. Por isso que eu digo, vai e veja, sabe? As experiências das pessoas contam. Mas nada se compara à sua própria experiência. A você mesmo ver as coisas, né? Porque cada um é cada um, né? Com certeza. E aí, tem algum próximo destino em mente? Algum lugar que você ainda não conheceu, que você quer muito conhecer, que é tipo uma meta? A Ásia. Eu nunca fui pra Ásia. Eu vejo muita gente falando muito bem, mas que é barato e tal. Mas eu queria ir pra passar um tempão, tipo uns três meses, sabe? Porque você atravessar o mundo pra passar 15 dias, eu acho, tipo, ai não, tô com preguiça, sabe? De, tipo, passar, sei lá, 24 horas voando. Eu não gosto de voar, eu acho um saco pegar avião, toda aquela burocracia e tal. É cansativo. E eu queria muito ir pra Ásia, tipo, Tailândia, Filipinas, Vietnã. Sabe? É uma coisa que eu quero muito fazer ainda. Vamos ver. E o próximo destino eu vou pra Manaus. Ah! Vou pra Selva Amazônica. Bem diferentão. É. Eu já fui com minha cunhada de lá. Meu irmão casou lá. E foi, mas foi muito rápido. Mas agora eu vou meio que pra explorar mesmo, sabe? Pra curtir, pra aventura mesmo. Exatamente. Adoro aventureira. Exatamente. Vou fazer isso agora em agosto. Ah, que mara. Então, brigadão por essa super entrevista. Por dividir com a gente nessas experiências. E eu espero que esse vídeo inspire muitas meninas a tomarem o mundo também. Ah, sim, gente. Vocês precisam muito saírem de casa e verem o mundo lá fora. Que não é tão aterrorizante assim, não. É tranquilo. Estou aqui viva e feliz. Estou aqui viva e feliz.